Estou de dieta toda vez que tento tomar, GH, tenho sintomas de diabetes, manchas escuras no pescoço, quero continuar usando GH, pode piorar, como faço para usar GH sem ter esses sintomas? Tem riscos? Obrigado. É assim, primeiro que o GH na pessoa que está fora do peso, ele não ajuda a secar, ele piora a glicemia. Por quê? Porque você libere GF1 e GF1 ele é adipogênico, ele é lipogênico, ele gera gordura. Então o que você está fazendo provavelmente com esse GH é engordando. É de novo a mesma história. Ah, eu quero. Acho que você tem que largar a fantasia de que isso vai ajudar você. Porque se você não está notando que você está tendo sintoma de diabetes, quando você está tomando GH, você está arriscando ficar com diabetes. Tem que lembrar que teve uma época que o GH foi muito utilizado como forma de doping e as pessoas que optaram por isso, elas desenvolveram diabetes. E assim, você não vai emagrecer. Sinto lhe dizer, vai ficar mais difícil de emagrecer. Uma das coisas que o GH dá é fome. O GH é orexígeno. E por que ele é orexígeno? Porque o primeiro pico de GH faz você bloquear a liberação de leptina e aí o seu cérebro é sinalizado com fome. Outra coisa que faz ele ser orexígeno, ele aumenta a transformação de T4 em T3. E T3 é orexígeno, dá muita fome. Então você tem duas razões para ter fome. E se você está vendo que você... Assim, eu nunca achei que a cantose nigrica não fosse uma coisa assim. Tomei GH e aumentou a mancha. Eu nunca vi isso. Isso é uma coisa que a gente vê progredir com o tempo. Mas cara, aí você precisa ser um pouco mais inteligente e perceber que aquilo que você quer fazer vai exatamente contra o objetivo que te fez levar essa ação na primeira vez. E precisa ver se você está de dieta mesmo, né? Porque pode ser que você tenha se organizado de uma forma alimentar diferente do anterior, que é uma regra alimentar. Mas só vê se isso te serve, né? Ah, eu moro na fazenda e quero comprar um carro. Vai lá e compra um carro esporte. Você não vai andar, né? Então aparentemente é o que está acontecendo aqui. Tchau, tchau, tchau.